Mais uma? Operação Roche Operação Real, fi? Operação Roche Agora, agora eu vou testar o Glass pra ver se as barilhas do Glass agora tão pegando o Bill Oh, como eu tenho que fazer um cafezinho pra mim, velho Tá uma tarde tão fria e gostosa em São Paulo Jogaram um joguinho tomando café Puta, tá mó gostosinho, né? De morrer mesmo hoje Imagina jogar um cafezinho, tomar um Rainbow Six Que dia lindo pra morrer Dia lindo pra morrer Dia lindo pra morrer Dia lindo pra morrer Jogando Rainbow Six E cantando pra você Parou Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Cadê de cima O container biológico foi localizado Pedi pra para-para Olha não, aqui Quem gostou, bate palma Caralho Caralho, os caras fortificando tudo como se valesse a vida deles Não, é foda Ninguém tá fazendo MDD Porque eles sabem que a Rank tá só os tryhard né Aí os caras vêm tryhardar na casual Caralho, a gente só queria testar o joguinho só pessoal Os caras jogam casual parecendo a gente mano Acha uma maneira quando só a gente tryhardava na casual Mas de repente a casual ficou mais importante que a porra da Rank Carregando munição Caralho, eu acho que um cara atirou em você velho É, os meninos tão maneiro Espera aí tio Boa, smoke aí eu vou dronando Você acha que não? Adriss, essa salinha do seu lado tá clear Você consegue me dar cover pra eu entrar? O banheiro tá clear também O banheiro tá clear também Tudo que você precisar Dar cover aí então Vai Será que tinha a cara ali na esquerda da porta Eu tô ouvindo alguém em cima pra te vir? Também tô Tá certo Alguém do meu lado Peguei dois já Eita person health Já achei o cara, já achei o cara Ah, ela tá em cima na escada Tá em cima na escada Último Vai Volte a proteger O contêiner Só ela tomando Fone neutralizada Caiu, caiu 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 Ali não, perteveu na cara, dá na cara, dá na cara A última que mata Não mata, salvadinho Os cara ficando puto Defenda o contêinerológico Aliado Aliado Eu tô deixando pra ganhar o round Sai todo mundo do objetivo É verdade 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 Um cara mandou no chat Um cara mandou no chat O time não ajuda Roubou a kill mesmo, cuzão Dia linda e deu pra... Aqui é super skill rapaz Aqui não tem ladrão de kill não Tá certo mano? Vai lá ver quem ainda vai zando na mina Vai lá ver quem ainda vai zando na mina Vai lá ver quem ainda vai zando na mina Que batifa o que meu? Aquele boçal que destrói o jogo Odris, vou jogar do que, Odris? O que é super skill rapaz? Super skill Isso ai, aqui é super skill Aliás, curte da minha página no facebook Super skill Tem 100 torcedores no time já Tamo crescendo velho Daqui a pouco a gente ta igual a Pain Dia lindo pra viver Caralho, Drill Tô um fire mano Vou ficar jogando essa pau o dia inteiro velho Tô que não é ruim o drone Ah! Só mais 10 segundos 5 segundos Dia lindo pra viver Dia lindo pra viver Dia lindo pra viver Dia lindo pra viver Direito pra recuperar No هي emDS Inimilas te detastaram Denise descobriram onde era um 다음 dia pra viver O quê quê? Eu que é? O que era o que -"Viver," O que é que viver," Aquesto, para com essa porra Amaricata instalada na rota Morre O tiempo Oonds Ai caralho, o castor fechou o mapa inteiro. Tentar na moral velho que mudei essa casa. Você entrou numa zona inimigo controlada. Saia agora mesmo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Se continuar nessa raiva. Detectarão. Sua posição foi comprometida. Recarregando munição. Tem passos na minha direita aqui, 13. Nova gravação ativa. Ah, mano. Como eu sou burro de AC4, velho. Puta, o cara entrou aí, queridos. É, o cara. O cara entrou aí, queridos. Onde eu morri? Ah, vacilei, mano. Caralho, eu com a porra da AC4. Eita, que balita. Eu tenho câmera aí? Ah, não tenho não. O cara entrou. Estou no azul inimigo controlada. Sai agora mesmo. Repondo o novo carregador. O filho está na sua esquerda. Eu cobro. Eu creio eu. Na sala. Ainda resta um agente inimigo vivo Aonde? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não, os caras destruíram as duas Tinha duas arrombadas do cílio Aliás, eu destruí as minhas três câmeras Que coisa da puta Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Os caras são muito chato, né? Deus é livre Bot detected Dia lindo pra viver Dia lindo Ah, acho que eu vou de black Ah, não é que Ai, que bosta, não montei a classe Não sei se eu vou de bana ou buck Isso aí porque eu não jogo de bana, vambora Que é lindo pra viver Que é lindo pra viver Você precisa achar o container biológico Maravilha, o container biológico foi localizado Filho da puta é você, né mano? É eu, caralho Era você, ô cusão Eu tava telando na hora aqui Caralho, pode filmar o filho da puta É eu né, seu filha da puta Eu não, eu tô de Iba Puta, podiam quebrar aquela, aquela mira ali hein, que é beautiful Ó, tem cara na sala e lá, que eu passo pra ti Estourei lá, estourei lá, não deu? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ah, estou, estourei o bagulho, estourei o bagulho Estraram a porta aqui Ah, eu sabia ainda morrer mano Puta, eu sou um imbecil A mira tá dando um tiro Ah, filha da puta, cagado Caralho, como eu sou burro velho, eu não acredito que eu... Nossa, que vacilo Olha Ah, caralho velho, nossa, fui muito burro mano Pati, você para de ser burro com o tipo Burro demais Meu Deus Eu e você morremos, sério? Sim Caralho, que vergonha É, mas eu deixei lá um tiro Eu só tinha que ter acertado um tiro nessa desgraçada Eu nem atirei, eu nem cliquei filho Minha rodada foi explodir um negocinho e dar um tapa na porta Não entendi essa, o Fuse estourou a janela Só foi nova Vou até rodar uma espineira aqui pra me acalmar mano, tô nervoso Tô estressado Ai meu Deus Vai Twitch, vai Twitch, ai Vai Twitch Vai Twitch Acho que pode ser, se você tá uma Twitch ele derrubava a mina Olha os caras, olha os caras que idiotas, olha os caras que idiotas Tem dois deitados juntos lá, o Fuse Ou Twitch Ali onde marcou tinha dois, tá vendo? Volte a proteger o container assim que a ameaça pode passar Aprender a proteção da sala Resta um agente das forças aliadas Ai meu Deus Resta um agente das forças aliadas Caraca, aqui é outra Caraca, aqui é outra Ok, essa parede fortificada ai Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada 15 segundos 10 segundos restantes 5 segundos restantes Não amigo, ai meu Deus Meu Deus Porra garoto Caralho, que desespero velho Nossa, nossa, socorro Acabou a partida, tá com o like ai meus queridos Vitória perfeita Obrigado viu Caraca Comigo é vitória perfeita, não é pra ti Carreguei Super esquilos Porra, ai ó os moleque Super esquilos, caralho Super esquilos Cuidado Cando Caralho Querido Perfeita Ficou Neste Porra, ai ó a Porra, ai ó a